E aí seus caras de rato, tudo de boa rapaziada? Eu tô de boa mano, espero que vocês também estão de boa Rapaziada, no vídeo de hoje mano, eu vou tá mostrando pra vocês como vocês vai treinar infinitamente com gelo, tá ligado? Tipo, dá tiro, gelo, dá tiro, gelo, infinito, tá ligado? Literalmente infinito Se você gostou dessa ideia, já deixa o like, se inscreve no canal, assiste o vídeo até o final que eu tô te ensinando Passa a parte de como você vai fazer, rapaziada, é uma maneira bem simples, não é aquela maneira de desligar a internet e voltar, tá ligado? Não é essa maneira, beleza, tropa? É uma maneira bem simples mesmo e bem fácil, vocês vão gostar pra caramba Dessa maneira que eu não descobri, tá? Eu vi um vídeo no Instagram e tô trazendo aqui pra vocês, mano Então tipo, eu falei, porra, que ideia top, tá ligado, tropa? E eu vim trazer aqui pra vocês em forma de vídeo Pra vocês darem aquela treinadinha, esqueça tudo, não dá Lembrando que quem não me segue no Instagram, já me segue aí, primeiro link da descrição Na verdade é segundo link da descrição, né? E o primeiro link é pra quem quiser ser membro Quem quiser dar aquela fortalecida, tamo junto Primeiro vocês vão entrar aqui no bate-papo, tropa, onde só tem gado aqui, beleza? Onde vocês conversam com o povo e tal Só que você não vai conversar com ninguém, tropa, você só vai vir aqui na loja, ó Vem aqui na loja e vai comprar aqui, ó Essa paradinha aqui, ó, vou comprar umas 3, 4, 5 aqui, ó Comprei só umas 3, só, tropa, tá ligado? Eita, peguei esse aqui sem querer Já deu pra bastante ali, olha lá, que eu comprei pouco, beleza, tropa? O que vocês vão fazer, mano? Esse negócio aqui, tá ligado? Ele é um gelo Claro que pode parecer que não, tá ligado? Mas ele tá no lugar do gelo E tipo assim, dá pra você, ó lá, ó Ele faz o barulho do gelo, tá ligado? Ele é uma parede, porém, ele basicamente é um gelo Deu pra entender, tropa, ele faz o barulho do gelo Tipo, não tem como você trocar aqui, ó Pra colocar ele só em pé, tá ligado? Se tiver como, eu não sei Tá ligado? Mas eu tava treinando com ele, tipo, deitado mesmo Tentei colocar ele em pé aqui, né? Não consegui, né, tropa? Tipo, deixar ele em pé, assim, como se fosse gelo mesmo Tipo assim, ó, em pé, tá ligado? Só que aí quando eu tiro e coloco na mão de novo Ele já sai, tá ligado? Tipo, sei lá, ele não fica salvo, tá ligado, tropa? Mas é só, acha, mano, tá ligado? É só ir treinando, tropa, olha isso, tá ligado? Aí da localização inválida igual o gelo normal, tá vendo, tropa? Então, tipo assim, mano É uma parada aqui pra treinar o gelo, mano É tranquilo, porque a bala é infinita O gelo também é infinito Porque, tipo, você pode comprar o tanto que você quiser Tipo, eu comprei só três vezes E olha o tanto que tem, dá pra mim fazer, tá ligado, tropa? Então, tipo assim É uma parada que é muito roubada de fazer E é muito melhor do que gastar sala Ou esse negócio aí pra treinar gelo, tá ligado? Muito melhor Dá até pra dar uma brincada aqui Mas o foco não é isso, né, tropa? O foco é dar aquela treinadinha insana Não dá Treinar aquele gelagachando aí, né? Você, meu, baila e errando o rumo de tudo Tem que dar aquela tala treinada E eu quero que vocês comentem o que vocês acham da ideia, mano, mano Depois que eu vi isso aqui Até eu dei aquela treinadinha, né, tropa? Dá aquele ajustinho Porque o meu gelo tá o Takan Tá saindo lá na frente Olha lá, ó Saiu lá na frente agora Só porque eu falei Então, tipo assim Basicamente isso aqui é um gelo, tá ligado, tropa? Às vezes não sai, ó É a mesma coisa que gelo, mano Então, pra treinar, mano Isso aqui é deixar seu gelo rápido Deixar ele coladinho Bem pertinho de você, mano É muito top, rapaziada Então, só marcha na situação Você que tá aí de bobeira Já compartilha esse vídeo pro seu amigo Pra aquele amigo que erra o old Errar toda hora o gelo Tá ligado, tropa? Compartilha esse vídeo e fala, ó Olha esse vídeo aí Olha como esteja ele feito Pra você treinar Não ficar passando vergonha E fita um ego Tá ligado? Então é isso, tropa Peço que vocês deixam o likezão Se inscrevam no canal Até o pai tá dando aquela treinadinha, ó Esqueça Só atira o gelo agachando Não dá, né, tropinha? Ave Maria Tá ligado, tropa? E é marcha na situação, mano Quem gostou, deixa o like Se inscreve no canal Vou falar de novo, hein Me segue no Instagram, minha tropinha Pegamos aí 2 mil seguidores Estamos de um geral que foi lá seguir E marcha, tropinha E pra quem tá perguntando das lives Não tô no foco de fazer live ainda, tá, tropa? Tô no foco de postar vídeo por dia Tá ligado? Tô no foco aí, atualmente De postar 5 vídeos por dia Isso mesmo 5 vídeos por dia, né? Tô no foco, né, tropa? Bora tentar Claro que vai ter dia que ainda não vou conseguir Porém Só bora tentar, né, minha tropinha? Esqueça tudo Não dá O que vale é a intenção Tá ligado? Então o importante é todo dia ter vídeo pra vocês 1, 2, 3 vídeos Lembrando que Só macha, tropa Tá ligado? Vou tentar postar vídeo 10 horas da manhã 1 hora 3, 4 e 5 Eu acho Não sei, vou ver a hora ainda Mas Se gostou do vídeo aí Deixa o like, se inscreve no canal E faz a boa compartilhar aí, minha tropa Tamo de ter nois Fui